Neste sábado, como lidar com a ansiedade de separação dos pets quando eles sentem a nossa falta? Quando nós vamos nos afastar deles, o melhor a fazer é cansá-los bastante. Agora vamos usar a bicicleta. E ainda, Jackson Galaxy mostra como cuidar de uma colônia de gatos que pode surgir rapidamente. Capturar, castrar e devolver é a ideia de esterilizar os gatos para que não se reproduzam mais. Neste sábado, meio-dia e 45, Encantadores de Pets na Band. E aí